Beleza galera, aqui é Darlay da V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina Galera, hoje eu estou aqui com o Renault Clio, ano 2007 Um cliente meu aqui, um cliente muito bacana, cara gente boa Comprou esse carro e estava tendo problemas com o Senic Comprou esse carro aqui usado, parece que pegou a base de troca, se não me engano Um carro que está muito novo, está vendo? Um carro bem conservado Porém, aconteceu um problema aqui que eu falo com muitas pessoas e poucas pessoas acreditam Não confiam, às vezes, não sei É o seguinte, o camarada, o antigo dono do carro, trocou a correia dentada desse carro Trocou o tensor, não trocou a bomba d'água E esse carro, como vários carros, como o carro da Chevrolet, carro da Fiat Ele, a correia dentada toca a bomba d'água também A correia dentada passa pela bomba d'água Ela tem uma parte dela que toca a bomba d'água E faz a bomba d'água girar Então, o que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, é obrigatório trocar a bomba d'água A original até hoje, a original Renault Pode até ser, há essa possibilidade do pessoal ter trocado a bomba d'água e colocado a original Há essa possibilidade Mas eu duvido muito, porque bomba d'água na concessionária original é bem cara E o pessoal não tem costume de fazer esse tipo de coisa Mesmo porque quando a pessoa troca a bomba d'água na concessionária, coloca uma bomba original Ela também pega o correia dentada original, pega o tensor original, tudo original Ela não pega só a bomba d'água, dificilmente E nesse caso aqui, a bomba d'água é original Só que aí aconteceu outro problema Tirei a bomba d'água para trocar ela E tirei a polia do virabrequim Essa polia aqui Aí eu desmontar ela Deparei com isso aqui A chaveta dela está começando a quebrar Deu para ver aí? Deu para ver nitidamente aqui, né? Está quebrando aqui bem no cantinho aqui embaixo Está vendo? Deu para ver aqui, né? Aí fica aquela dúvida, hein galera? Será que o pessoal, ao trocar essa correia dentada antes Tirou essa polia para poder dar uma olhada nela? Será? Duvido muito, hein? Hoje em dia a gente está com um problema Nós estamos com um problema muito grave Que é o seguinte O pessoal leva o carro para dar manutenção onde é mais barato E onde é mais barato, dificilmente vai ter boa qualidade Não qualidade de peças, qualidade de manutenção O pessoal não vai ter tanta atenção ao tirar certas peças do carro E ao instalar essas peças também Então fica aquele negócio O cara tira uma peça, põe a outra E se acontecer algum problema Vamos pegar na mão de Deus, né? Vamos ter fé para não dar problema nenhum Só que galera Carro, infelizmente, não é brinquedo Então, como é isso? Ele transporta nossas famílias, nossos filhos A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa Tem que levar o carro para dar manutenção num local bacana Não adianta levar em qualquer lugar, infelizmente Esse carro é um carro que não precisa de ferramenta para trocar correia dentada Mas nem por isso não tem que ter atenção Bacana? Tem que ter muita atenção Eu, aqui na minha oficina, eu cobro o mesmo preço Para trocar essa correia dentada desse carro É mesmo para trocar de um Chevrolet É mesmo para trocar de um Fiat A não ser quando é um carro muito complicado Que aí eu cobro um pouco a mais Mas dificilmente Quase todos eles eu cobro o mesmo preço Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim Para mim, eu não vejo tanta diferença Para falar a verdade Porque o trabalho que dá para fazer um É pouca coisa a mais do que dá para fazer o outro Porém, a responsabilidade é a mesma Eu cobro mais pela responsabilidade do serviço O tempo, realmente, desses carros aqui É um pouco a mais para poder trocar as peças Demora um pouquinho a mais Só que o negócio é a responsabilidade do serviço A responsabilidade é muito grande E, infelizmente, o pessoal parece que está brincando com o serviço Mas, paciência, né galera Então, esse carro aqui Eu vou fazer a substituição da correia dentada dele Fazer a troca da bomba d'água E fazer a troca dessa polia também Dessa polia que tem essa Que é chavetada Essa danadinha aqui Bacana? Então, nesse vídeo aí galera Eu vou deixar mais um pedido Não é nem uma dica não É mais um pedido Vamos ter cuidado onde você vai levar seu carro Vamos pedir ao profissional para usar ferramentas apropriadas Para fazer um bom serviço E se caso você desconfiar que ele está fazendo um mau serviço e tudo Troca uma ideia com ele Converse com ele principalmente É bom se conversar com um profissional Porque hoje eu vejo muito acontecer o seguinte O pessoal chega aqui e fala assim Ah não, eu perdi a confiança no meu mecânico Não quero levar lá mais É válido Mas, às vezes, o cara cometeu um erro Que ele também possa cometer Qualquer pessoa pode cometer Nós somos humanos Nós não somos máquinas Então, o ideal é você chegar primeiro para o seu mecânico Conversar com ele Como que é feito o negócio Está sendo feito da forma correta e tudo E se realmente ele não estiver fazendo as coisas da forma correta Vamos procurar bons profissionais Porque o serviço realmente Isso aqui não é um serviço barato Isso aqui não fica 50, 100 reais Não é um serviço barato Mas o gasto que a gente tem Para executar um serviço desse é muito grande Tem que ter um elevador Você vai ter que ter maquinário Você tem que ter manual Tem que ter ferramental É muito grande o gasto Para poder executar esse tipo de serviço Não só isso Como vários outros, né Então, galera Fica isso aí Hoje o vídeo é um vídeo curtinho Mas vamos prestar muita atenção Vai trocar correntinha dentada Troque sempre a bomba d'água Sempre a bomba d'água E se puder também A válvula termostática Então a conta é que o pessoal não faz, viu galera Mais uma dica aí Isso aqui é uma dica mesmo A correia dentada Ela roda aproximadamente 50 mil quilômetros A bomba d'água Mais ou menos também isso 50, 80, por aí Dificilmente uma bomba d'água E uma válvula termostática Vai ficar 100 mil quilômetros no carro A original ainda fica Quando você troca a primeira vez Dificilmente uma peça de reposição Vai durar isso tudo Pode até durar Mas eu particularmente Prefiro me garantir Eu troco válvula termostática Bomba d'água Correia dentada Tensou e os retentores Se for necessário Quase sempre eu troco os retentores Antigamente não trocava Agora eu passei a adotar esse procedimento Sempre trocar os retentores Para evitar danos futuros Fica caro? Talvez fique Cada um sabe o que cabe no bolso A gente ser a pessoa que tem que avaliar Mas eu prefiro andar com segurança Eu gosto de pegar meu carro Minha moto Qual ela na estrada E não ter tanta preocupação Com esse tipo de coisa Porque eu quero ter preocupação com o trânsito Porque o trânsito é uma coisa horrorosa Mas com o veículo não Eu quero que ele seja seguro Bacana? Grande abraço aí galera E vamos ficar espertos Vamos procurar bons profissionais aí Bacana? Grande abraço aí galera Até mais Obrigado